E o Viajando com a Rê faz parada no município de Biquinhas, região centro-oeste de Minas Gerais. Biquinhas é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. De acordo com o consenso realizado pelo IBGE em 2022, sua população é de 2.383 habitantes. É uma cidade bem pequena e eu convido você a conhecer essa cidade comigo hoje, tá? Estou gravando esse vídeo no mês de julho do ano de 2023. E bora lá para mais um vídeo, vamos conhecer mais uma pequena cidade aqui do interior de Minas Gerais. Biquinhas faz limite com morada nova de Minas, paineiras e tiros. A distância até a capital, Belo Horizonte, é de 292 quilômetros. As ruas são largas, né? Aqui muito bom, porque aqui em Minas tem muitas ruas estreitas. É uma cidade plana, ótima para andar de bicicleta, que vocês vão ver. O pessoal anda bastante de bicicleta. Biquinhas foi fundada em 1º de março de 1963. O prefeito atual é o Sr. Arisleu Ferreira Pires. Piquinhas, ela faz parte da região de Três Marias. Aqui, pessoal, a gente está passando ao lado da rodoviária da cidade. Tem poucos horários de ônibus, mas tem aqui a rodoviária. Então, o acesso aqui não é tão fácil. É uma cidade tranquila, pacata, hospitaleira. Mas o acesso aqui não é tão fácil, tá? Os horários de ônibus até. O acesso, sim, é bom, mas os horários de ônibus aqui não. Aqui na cidade, nós encontramos duas pousadas, tá? Para uma cidade pequena, eu achei ótimo, porque você tem duas opções. Então, se você fosse hospedar aqui em Biquinhas, você já venha com esse pensamento. São duas pousadas. Aqui, a região de Três Marias, onde está localizado o município, foi habitada primitivamente por diversas tribos indígenas, inclusive os abaités. Em 1850, possivelmente, chegaram os primeiros colonizadores. Aqui, à minha direita, está o poliesportivo aqui da cidade. Então, opção, né? Pessoal pratica esporte. Eu vou tentar passar na maior parte aqui das ruas da cidade. Se eu não conseguir passar na sua rua, me desculpe. Mas eu faço questão de tentar passar em todas as ruas, né? Às vezes, a gente não consegue passar na rua de todo mundo. Mas se você é de Biquinhas, me fala se eu passei na sua rua, se eu passei na frente da sua escola. As lembranças que vocês têm aqui da cidade, né? Aqui tem uma loja, aqui ao meu lado, a loja favorita. O restaurante, aqui do lado, do meu lado esquerdo. E a gente segue aqui conhecendo Biquinhas. Então, como eu estava contando para vocês, chegaram os primeiros colonizadores, Manuel Mendes de Souza e seus irmãos. E depois, Paulo Egídio, Cirilo, Eugênio e Vicente, que foram considerados os fundadores aqui da localidade. Fixando aqui, dedicaram-se à garimpagem. Aqui do meu lado, pessoal, está a escola municipal João Mendes. Você estudou nessa escola? Se você estudou, deixa aí para a gente, contando que você estudou aqui. Porque a gente fica com nostalgia, né? Depois de tanto tempo que a gente sai da nossa cidade, vai morar mais longe. Tem um pessoal que sai, vai morar em São Paulo. Então, esse vídeo é dedicado especialmente para vocês. Estou passando aí na sua rua, na rua que você morou, na rua que você brincou quando criança. Então, foi dedicado à garimpagem e atividade que atraiu novos pescadores ao local. Posteriormente, a agricultura e a criação de gado bovino assumiram a liderança econômica da região, determinando seu crescimento. Então, aqui, o que determinou o crescimento aqui da região é a agricultura e a criação de gado bovino. A cidade se chama Biquinhas. Por que Biquinhas? Prende-se a um período de seca no final do século XIX, quando apenas uma cacimba, onde os moradores colocavam bicas de bambu para apanhar água limpa, escapou ao flagelo da seca naquela época. Porque essas saídas formavam somente uma bica de água. Então, temos aí o nome da cidade de Biquinhas. Aqui, a minha esquerda, pessoal. Se eu não me engano, isso, a minha esquerda. Estamos chegando aqui na... Polícia. Polícia militar. Aqui, a minha esquerda, tem a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que fica aqui na praça, sabe? A praça principal da cidade, a praça da matriz. Na realidade, eu só vi essa praça. Eu acho que é a única. E aqui, à nossa frente, tá a prefeitura municipal, aqui de biquinhas. Olhem pra vocês verem, um prédio novo, né? Possivelmente recém-construído. Ao lado está o Banco Cicobi, pra você que vem de fora, já se localize. E aqui está a praça da matriz. Uma praça muito agradável. Eu vou até descer aqui do carro, pra estar mostrando pra vocês. O pessoal aproveita bastante, né? Aqui a tarde é muito agradável. Dá pra praticar atividade física. Vocês viram aí, tem essa academia ao ar livre. O pessoal faz caminhadas, corre aqui em frente à igreja. E aqui está, aqui logo à frente está, a igreja matriz, que eu vou contar pra vocês. Aqui, é possível a gente ver a igreja de um lado, e do outro lado, tem do fundo e na frente. Esta igreja aqui, é a antiga igreja, que ficou pequena. E como ela ficou pequena, pro pessoal, foi construída essa nova igreja. Olha, aqui já está a nova igreja, aqui que celebram as missas. Eu conversei com o senhor, que ele me disse que raramente, celebra na igreja antiga. Pessoal, se inscrevam no canal, se vocês gostaram do vídeo.